Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui fala, é o Matheus, estou dizendo para vocês o primeiro vídeo de Critical Ups e também o primeiro vídeo com uma web, é, mostrando meu rosto. Eu sei que eu sou feio, mas não, não sou feio, não sou bonito. Mas então, estou dizendo aqui o primeiro vídeo de Critical Ups, mas, é, eu não tenho muitas armas, muitas skins de armas, só tenho, na verdade, só essa, porque eu comecei, comecei, comecei agora, não, não é que comecei agora, eu jogava, mas eu parei, eu quis começar de novo, entendeu? Daí eu vou, já tenho dinheiro para comprar uma caixa, vou conseguir uma caixa, presentinho, será que eu devo comprar? Ah, vou comprar, vai. Quero mudar para espanhol, calma aí. Vou mudar para espanhol, vou espanhol aqui, espanhol. Ó, agora, vamos ver se tenho sorte. Primeira caixa para não, hein? Ok. Ó. Boa. Tá bom. Passar um pouquinho de volume. Flex de sorte, né? Então, eu vou entrar na partida, e quando eu estiver na partida, eu volto com vocês. Beleza? Beleza? Fui. Voltei, galera. É... Agora sim. Ah, até o acimento não lido muito. Nossa. Tá bom o acimento. Tomara que eu consiga, hein? Não, me perdoe se eu desolhar para cá, é para cá, para cá, para cá, para cá, porque não, eu estou olhando para cá, é, ah, só, eu estou olhando para cá, mas é para olhar para cá, entendeu? Fazer os vegetados, tá tudo certinho, entendeu? Oi, hehe. Deixa eu jogar, vai. Não, vai ser só... Opa. Não, já foi. Ah. Por favor. Agora, vocês ouviram um outro som? Vai porque eu... Tô com o outro amigo meu aqui na ligação, ok? Nosso razão vai ficar mais queiro. Noooo. Ela foi bom, hein? Ae, matemos. Aé! matou a lago opa o que é isso um já foi ó e aí é pá ó 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 Nossa, certinho. Duane, na minha outra conta que eu tinha, eu tinha até catacomo, não sei se vocês conhecem. Tinha até catacomo naquela outra conta. Pra vocês verem como é que era tão chique. Ah é, tem um cara ali, ó. Calma aí, calma aí. Vai na frente. Ah, tá bom. Acho que vai dar pra jogar duas. Acho que a bolsa tá ligada. Ah não, tô mais ruim. Ah, matou porque eu ajudei. E aí, pá. Outro matou, matou não. Ah, ó, matou. O que é isso? Estranho? O que é isso? Estranho? O que é estranho isso? Ah, eu sou eu como é que eu sou. Ah, dez vai assim. Segundo. Morreu. 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 Ah, quero morrer. Bom, ah. Faz dia que ele trabalha no dia. Ah, olha isso. Não tem graça. Tá. Vai dar um pouquinho. Mais um ali, ó. Conseguiu um atrasse. Ó. Deixa eu ver se foi o melhor de vocês aqui. Esse aqui. Vai lá. Tranquilo lá. Agora ficou ruim. Um. 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 Galera, também me desculpe porque eu tava demorando muito pra... postar um outro vídeo porque é uma desprova, né? Difícil. Concorreria um pouco na escola, por causa da escola, né? Daí. Daí. Até que faz uns três dias, dois dias aí que eu posto algum vídeo. Começa uma de prova. Tem que estudar, né? Peguei isso aí. Se alguém não sabe, eu tô no oitavo ano. Não, no oitavo ano. Tô no sétimo, no oitavo. É, se eu vou passar, se eu vou passar, certeza. Mas daí eu vou pro o oitavo ano. O cara não tirou em mim. O pastor deu um tiro em mim. Por que me demora? Demoraram pra acabar? vou matar ele, não, ah, o cara ia me matar, ai, roubei, ai, tá cagando, olé, tá cagando, tá cagando aqui, vai quando entrar em outro eu volto pra vocês, ok, botei aqui galera, é, acabei de matar um carinha, roubei aqui um dos carinha, matei outro carinha, nossa, se eu gostasse ele, seria chique, nossa, que eu sei, nossa, que eu sei, nossa, que eu fiz nada, agora foi burrinho, 3 lá, 2, 3 primeiro, se o outro não salvasse eu morreria, double kill, triple kill, não, esse cara é burro, né, aí, double kill, vai na frente, ah, o cara não tá, bateu um, ah, os caras vêm matando as facas foi que metralhante acho que não tem bala nossa cara eu tô matando morri eu vou ver se tem carinho aqui olha lá provavelmente eu vi um carinho por trás porque tava todo mundo lá se você entrar lá e aí eu papá papá sabe eu acho quatro ali então vamos vamos ver quem é bonzão pra vamos ver tá bom tá bom tchau beleza ó agora vou dar uma dica pra vocês quando tem sempre aqueles carinhas fica aqui ó só faz que ó eu ia mostrar pra vocês como é que faz mas o cara vai virar homem ah não ah tá nossa caramba vocês viram né agora tá gravado então galera um pouco mais ou menos bem rapidão porque eu queria postar um vídeo novo né eu tinha um amigo botava tudo bom bastante na música do que o meu tava vindo bastante pra escola e eu vim trazer entendeu então espero que vocês tenham gostado desse vídeo é deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho e compartilhe com seus amigos tá bom então espero que vocês tenham gostado tchau fui tchau